Olá a todos! Chegámos a um novo mês, sabem o que é que isso quer dizer, não sabem? É isso mesmo, novos jogos para transferir sem custos adicionais para todos os subscritores da Playstation Plus. Além de dois grandes simuladores, este mês oferecemos-te ainda um jogo bónus, desenvolvido com o apoio do programa Playstation Talents. Queres descobrir que jogos são estes? Então acompanha-nos até o fim do vídeo. Se sempre sonhaste com uma vida tranquila no campo, pássaros a xilriar, ar puro à tua volta... Bem, então continua a sonhar porque no Farming Simulator 19 há muito para fazer. Este simulador das leads agrícolas torna-se mais e mais popular a cada edição e não é para menos. No Farming Simulator 19 podes explorar vastos terrenos na Europa e da América do Norte, controlar centenas de veículos e máquinas licenciadas pelas marcas líderes da indústria e cuidar dos teus animais e dos teus cultivos. É um processo repleto de incríveis detalhes que o tornam altamente credível. A evolução nos gráficos é notória, graças à atualização do motor de jogo. Recentemente, a equipa do estúdio Giant introduziu novas espécies de animais e a possibilidade de viveres de forma mais realista o impacto das 4 estações do ano na tua quinta. Tudo isto para teres a experiência agrícola mais imersiva de sempre na PS4. Sim, nós sabemos que estás à altura da tarefa. Mas se por acaso precisares de uma mãozinha, temos boas notícias. O Farming Simulator 19 inclui um modo multijogador online para poderes partilhar as peripécias da vida no campo com os teus amigos. Agora já sabes... Quem semeia subscrições do PlayStation Plus colhe jogos incríveis ou qualquer coisa do género, não é? Se uma quinta não é suficiente para ti, então damos-te toda uma cidade para gerir-os. O Cities Skylines é um dos mais complexos jogos de construção urbana da PS4 e permite-te gerir todos os aspectos da tua comunidade. Desde a definição de impostos, à criação e manutenção de infraestruturas e serviços públicos, passando ainda pelo planeamento de autostradas, construção de equipamentos culturais, buracos na estrada... Enfim, cabe-te a ti transformar uma pequena vila numa metrópole de grandes dimensões. Mas claro, sem reventar o orçamento e mantendo a população feliz. Portanto, enfim, fácil. Todos os elementos estão sob o teu controle e terás de garantir que funcionam em perfeita harmonia. E já agora, certifica-te que a saída dos esgotos está bem afastada do abastecimento de água potável. Não faças o mesmo erro que eu. Com os tijolos, já assentes, tem início a verdadeira estratégia. Como é que vais expandir a tua comunidade e atrair investidores? Irás criar resorts balneares sustentáveis? Ou irás criar uma comunidade fervilhante de negócios e startups? Uma espécie de Silicon Valley, que é um vale onde se fazem operações cirúrgicas? O poder está nas tuas mãos. Sem pressão, hã? Sem pressão. Se tens uma subscrição PlayStation Plus, já podes começar a jogar o Cities Skylines PlayStation 4 Edition, sem custos adicionais. Treasure Rangers é uma divertida aventura para um jogador desenvolvida com o apoio do programa PlayStation Talents. Terás de combinar as habilidades de várias personagens para resolver inúmeros quebra-cabeças e progredir no jogo. Conhece Lucy, Eric, Roxy e Randy, o improvável grupo de amigos que têm a missão de desvendar o mistério que se esconde no mágico labirinto de cavernas situado no subsolo do seu bairro. Prepara-te para 16 níveis repletos de enigmas, em 4 áreas de cavernas distintas para explorar-os. E ainda terás de enfrentar alguns bosses pelo caminho. Só tens de ter uma subscrição PS Plus para começar esta aventura. Está-te à espera do quê? E são estes os jogos PlayStation Plus do mês de Maio. Já estão disponíveis para transferir-se sem custos adicionais na PS Store. Se ainda não és subscritor do PlayStation Plus, lembramos-te que tens ao teu dispor 3 tipos de subscrição. 1 mês, 3 meses ou 12 meses. Adere através da PS Store ou dos locais habituais. E já agora, comenta neste vídeo quais são os jogos que gostarias de ver disponibilizados na PlayStation Plus. Diz-nos. Dá-nos a tua opinião, mete like, partilha, subscreve o canal para não perderes nada daquilo que vem nas próximas semanas e vemos-nos no próximo vídeo. Até já! Tchau, tchau!